Foi um jogo que tentamos ganhar, ganhamos, criamos muitas oportunidades, não conseguimos concretizar, sabíamos que tínhamos que marcar 3 golos e depender do resultado da Alemanha tinha que ganhar por 2, neste caso ganhou 1-0, tínhamos que marcar 4, não foi possível, demos o nosso melhor, sabíamos que era uma tarefa complicada, mas o que fica no final foi que era possível, porque pelo nível de quantidades que criámos à volta do jogo acho que merecíamos um bocadinho mais, mas o futebol é assim, saímos de cabeça erguida, tentamos dar o nosso melhor, mas não conseguimos.